e aí a defuma essa casa de nosso sem a defuma essa casa de nosso sem leva a transomar uma hora que possa estar levado as bombas uma hora que aqui possa estar só vai noção salve bem vindo pessoal a mais um vídeo Aqui estou dando algumas dicas básicas de como fazer defumação, usando os princípios mais básicos da Umbanda. Então, é cantar ponto, acender vela, riscar ponto riscado no chão, chamar a força de uma divindade, fazer as preces, as orações e seguir em frente. Então, para o vídeo não ficar longo, você vai precisar de uma vela, uma pêndula, um fogareiro de barro ou então uma panela pequena, pode ser talvez até uma frigideira e logicamente de carvão. Então, é uma defumação caseira que você pode fazer em casa, usando poucos recursos, para poder fazer com que o ambiente da sua casa seja mais propício às energias positivas que nós temos no universo. Então, você pega o carvão, eu vou deixar rolando algumas fotos aqui no meio do vídeo, você pega o carvão, coloca lá no fogo, acende o fogo e deixa lá por 5 minutos, ele vai virar uma brasa. Você pega com a colher, coloca nessa nova panela ou no fogareiro, vai para algum ambiente favorável para que você possa fazer isso, risca um círculo no chão, risca lá uma machadinha de Xangô, vou colocar a foto para vocês verem, acende a vela, chama a força de Xangô ou fazendo uma brecha, falando salve Xangô, salve Elisha Xangô, peça sua vença, sua proteção, que o senhor traga xé para a minha defumação e para a minha casa, que assim seja. Canta um ponto se você souber. Caô, cabeceira, Xangô. Geralmente, defumação, a gente acaba consangrando ela a alguma divindade, evocando, chamando pela força dela, pedindo auxílio, proteção e principalmente a xé, para que o xé dessa divindade misturado com todas as forças dos elementos que são utilizados, tragam para nós mais ainda energia boa, mais a xé e mais luz. E assim seja, a xé, salve suas forças, meu pai, eu até rei o ponto no começo, mas faz parte, o vídeo é amador, é simples, é gravado de forma tranquila para ajudar quem está em casa a poder praticar a defumação. Defumação, diversas culturas trabalham com ela, não só a Umbanda, então, aqui eu estou dando os princípios em relação à Umbanda, mas a gente pode fazer sem usar uma divindade da Umbanda, simplesmente usando os elementos e a força das ervas. Então, você pega aqui, depois de colocar o carvão na panela, ou no fogarelo de parro, você já fez ali a oração, você começa a jogar o preparado de ervas, que geralmente você ou compra mirra, benjuim e incenso, que é nessas pedrinhas que a gente tem aqui, que é bem mais fácil para poder queimar, ou você compra na casa de artigos mesmo, já um pó preparado para isso, casa de artigos religiosos, ou se você for fazer mesmo total, de uma forma caseira, você pode pegar os sachezinhos de chá, de hortelã, de manjericão, ou erva doce, ou camomila, pega lá alguns sachezinhos, corta eles, junta no preparado, coloca meia colher de pó, de café, coloca meia colher de açúcar, você já tem um bom preparado de ervas aí, para trazer coisas que você tem em casa, para trazer uma energia benéfica para dentro do seu lar. Junto a esses elementos, junto com a reza que você está fazendo, e com os pontos de deformação, isso já, ah, pode colocar canela também, já ia me esquecendo disso, pode colocar canela em pó, cravo, então junto com a reza, e com todo esse preparado, a força de chamar uma divindade, colocar uma vela firmando, pedindo esse axé, você está com o preparado e pronto, você vai sair com a panela por dentro da casa, ou com o fogareiro por dentro da casa, você pode começar do fundo da casa e vir para o começo, ou você pode começar do comecinho, da porta da entrada, e ir para o final, tanto faz, o importante é você poder passar por todos os cômodos, inclusive no banheiro, tá? O banheiro é uma parte importante, banheiro é uma parte importante da casa, onde também acumula energias negativas, e algumas vezes as pessoas não dão muita atenção para isso. Então, passou lá em todos os cômodos, fazendo uma oração mesmo, se você não lembra quanto, vai lá, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nós em vosso reino, vai fazendo oração, fazendo movimentos, para que o vento entre dentro, ou passe por dentro da panela do fogareiro, e espalhe a fumaça, fazendo com que a brasa fique mais ardente, e tudo vai fluindo melhor. Passa dessa forma em todos os cômodos, volta e viste o restante do fogo ali naquele ponto riscado que você preparou, que é onde está concentrada também a força do orixá ou da divindade que você chamou. Ou se você estiver num lugar que não dá para ter fumaça constante, porque até terminar isso aqui vai virar uma fumaceira, você pode deixar na entrada, na parte do quintal, onde tem contato com uma área mais aberta. Feito isso, você já pode ficar tranquilo que você fez uma bela de uma defumação, depois que tudo apagar, você pode jogar fora, lavar a panela, e utilizar o que der para utilizar depois, como por exemplo, o preparado de ervas. Eu vou deixar na descrição as ervas que geralmente a gente pode usar e que a gente tem em casa. Lembrando que é um vídeo caseiro de como fazer uma defumação caseira para poder trazer um axé e uma energia boa para dentro do seu lar. Então, curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Eu desejo muita axé e muita luz para vocês e toda a família de vocês. Gratidão! Vamos defumar a Umbanda com os nove anjos do céu Vamos defumar a Umbanda com os nove anjos do céu A Umbanda cheira rosa, rosa cheira a Iné A Umbanda cheira rosa, rosa cheira a Iné Sarapá Umbanda, sarapá a Umbanda, sarapá a Deputação, sarapá a Inés Aqui é uma parte que eu estou te ensinando a fazer uma autodefumação. Então, depois de tudo preparado, você passa o defumador em você. Você pode estar sentado ou você pode estar em pé. Também mantendo ali a oração, você faz lá o Pai Nosso, a Ave Maria, enquanto está fazendo isso e vai passando o defumador em você para que essa fumaça entre em contato com a sua aura, com os seus chakras e te trazendo aí um benefício muito bacana. Basicamente, você pode usar uma defumação básica dessa ou uma defumação traseira para tudo. Para defumar a planta, os ambientes, as pessoas, os animais. Enfim, é justamente para purificar. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre a importância da defumação, quais são os benefícios, de onde vem, para que serve, quem mais utiliza. Tá bom? Gratidão por assistir o vídeo. Tudo de bom e de melhor para vocês. Axé! Tchau! Tchau!